E aí pessoal, estou aqui para passar uma curiosidade que eu achei nesse refletor aqui, de cara, qual é a potência dele? 100 watts né? Mas vamos lá, tiro essa tampa, IP66 né? Nada, olha a isolação dele o que é, uma borrachinha, água, cadê a proteção? E aí vamos lá, 100 watts né? Olha a fonte, 50 watts, ou seja, esse refletor aqui ele só tem 50 watts, já notava que a claridade dele era muito pouca, aí ele é vendido pelo de 100, olha o que aconteceu aqui ó, a fontezinha foi para o prédio, Veja, queimou né? Não, só pôr aqui ó, beleza? Existe isso muito no mercado hoje, certo? Produto importado, fraco e falsificado, beleza? Não caia nessa Nem marca tem, beleza? Até a potência é falsa aqui Se vocês já se depararam com uma situação dessa, coloca aí nos comentários, relatando, beleza? E deixa o joinha aí, tá ok mano?